Onde você lá vai, mãe? Ai, que susto, estrupice de menino. Eu vou lá na Regina. Deixa eu ir pra senhora? Não, pô. Fica aí. Eu não vou demorar lá, não. Ai, credo, mãe. Deixa eu ir. Ô, menino abençoado, sou. Então vamos. Mas você não me faz vergonha, não, viu? Não é pra aceitar nada lá. Ah, então eu vou, não. Eu vou lá é pra comer. A Regina faz uns trem gostoso. Ela faz doce, faz bolo, faz queijo. Ela oferece. Por que eu não vou aceitar? O que ela faz é pra vender. Ela oferece é por educação. E eu aceito é por educação também. Vou fazer desfeita. É, menino, bocudo, zuiudo. Facilita pra você ver, facilita. É melhor você ficar aí mesmo. Não vai ir, não. Daqui a pouco eu tô de volta. Senhor, vai arrumar a sua cama agora. Aqui não tem escrava sua, não. Pra quê, mãe? Na hora que eu vou dormir, eu bagunçar tudo mesmo. Eu não vou mandar de novo, não. Não vou mandar de novo. Já! Vai! Martiga direito, menino credo. Parece que você tá comendo bosta. No machismo tem que se incomodar, só se se retirar.